Vamos, pode sentar, senta. Vamos refletir sobre as nossas ações. É, Fernanda, se eu pedir para você fazer agora, nesse momento, como faz o deslocamento da bola, deslocamento no jogo de handball? Como é feito e como é o nome? Que fundamento é? O deslocamento da bola, de você com a bola no jogo de handball. Como? Dribble? É drible, certo? Certo? Certa resposta. Certa resposta. Muito bem. Como eu faço para, como é o nome do fundamento que eu utilizo para ludibriar o adversário que está tentando impedir com que eu arremesse? Finta. Ou pode arremessar, impedir que arremesse, ou pode impedir que progrida, certo? Durante o jogo. Porque o adversário, ele não estará só lá, à frente à aia, certo? Ele estará na quadra toda, em deslocamento, certo? Ele tentará também impedir, em todo o movimento, em toda a extensão da quadra, o seu movimento, certo? Ok? Muito bem. Como eu utilizo, qual é o nome do fundamento que eu utilizo para chegar até a zona, vamos dizer assim, até a área onde eu posso arremessar? Progressão. 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 Isso? Progressão? E todos saberão fazer a progressão? Como é feita a progressão? Três passos. Utilizo três passos. Três passos. Qual perna que sai primeiro? Três passos. Necessariamente a esquerda e a direita? Não. Depende de onde você estiver, em que lado você estiver da quadra, e também qual é o seu pé de impulsão para isso, né? Às vezes você poderá, o seu pé de impulsão, por exemplo, o que é o pé de impulsão? Você vai utilizar para sair do chão. Exatamente. Onde vai dar apoio para você a sair do chão, certo? Ou a sair do chão, ou se deslocar com maior segurança, não é isso? É, então, de repente você pode estar em condições de jogo que o seu pé de impulsão, no meu caso aqui, o meu é esquerdo, certo? O seu pé de impulsão não estará próprio para o arremesso. Você deverá utilizar outro. E é por isso que o Anderson, muito bem colocado, falou, de repente eu não preciso dar os três passos, eu só dou os dois. Porque aí eu vou trabalhar com o meu pé de impulsão. Porque em duas passadas, o meu pé de impulsão estará presente. Quando eu der duas passadas. Ou eu dou para cá e para cá, aqui já é três, mas eu posso dar o pé, ó. Uma, duas, meu pé de impulsão está agindo, certo? O que eu quero dizer é o seguinte, durante o jogo vai acontecer de acordo com a movimentação que está ali, certo? Entendido? Como que eu devo trabalhar com a criança dentro de uma pedagogia que ela consiga entender o que eu passo a ela? Qual é a metodologia que eu utilizo? Não. Como eu trabalho com a criança para ela entender, para acontecer a aprendizagem? Sempre como? A maneira lúdica tem que estar sempre presente, mas como? Tá, é uma maneira lúdica. Mas qual é a metodologia que eu utilizo para que ela entenda? Para... Quase. Sempre... Uma linguagem simples, ela falou. Sempre do mais simples ao mais complexo. Né? Eu não posso já colocar uma coisa complexa para ela, apresentar uma coisa complexa, a possibilidade de ela entender será quase zero. E dela não entender será quase zero. Certo? Agora, se eu ir passo a passo, até chegar à complexidade, ela estará mais facilmente preparada para aprender. Certo? Ok? Capite? Outra coisa que é importante. Nós estamos fazendo aqui um feedback, né? É... Como eu devo me portar quando for selecionar uma equipe para jogar, ou duas equipes? Eu devo pegar aluno por aluno, escolhendo batata, o saco de batata, você é bom, você não é bom, você é bom, você não é bom? Ou devo fazer de uma maneira democrática? Democrática e transparente, não é isso? Vamos dizer assim. Uma palavra que está muito embaixo ultimamente é a tal da transparência, né? Certo? Sim? Concorda comigo? Eu falo isso porque vocês são formadores de opiniões e é por aí que a gente começa. Né? Ok? Então tá, o celular de alguém está tocando. Ai, ai. Mas tudo bem. Então, sempre utilizando o Dati Nascimento, qualquer elemento que você possa democratizar isso, tá? Outra coisa, sobre os jogos pré-desportivos. Eu já devo começar o jogo, propriamente dito, com o aluno? Ou o handball com suas regras? Tal? Ou eu tenho que familiarizar esse aluno à modalidade esportiva e introduzir alguma coisa lúdica? É isso? Não é isso? Ah, eu tenho uma observação a fazer. Professor, esses elementos que nós trabalhamos, os fundamentos, os exercícios, as atividades, eu faço, eu repito uma, duas, três vezes, como eu faço isso? Quem tem essa resposta para mim? Esse, digamos assim, é maravilhoso. Mas, esse, digamos assim, no caso, é mesmo enjoar, saturar, certo? Entendido? Até que você vai perceber isso quando a criança está saturando de alguma coisa. Quando nós brincamos, lembra que nós nos jogos de brincadeiras? Quando acaba uma brincadeira? Quando perde a graça, não é? Ah, vamos brincar de outra coisa? Ah, não quero mais brincar disso. Não é isso? Isso é um momento que saturou. É um sinal que a criança dá a você, né? O mediador, ou o instrutor, ou o professor, que você deve partir para outra, né? Ou seja, a criança atingiu o ápice do lúdico, né? Para ela já não tem mais onde ir. É a mesma coisa que... Sabe aquele alpinista que ele sonha, ele treina para atingir o pico mais alto que existe? E aí, o dia que ele consegue, o que só resta a fazer? Celular tocando aí. Já falei para vocês que não pode vir no celular aqui não, hein? Já falei isso aí. Ó, presta atenção. O que resta ao alpinista quando ele atinge o pico mais alto dos sonhos dele fazer? Resta apenas descer, não é? Fazer o quê? Vou descer. Já atingi, vou descer. Não é isso? Para a criança é a mesma coisa. Atingir o ápice do lúdico, só me resta agora brincar de outra coisa. Certo? Ok? Então, aí você vai perceber esse momento e vai mudar. Certo? Aqui, por exemplo, nós demos um exemplo da atividade que começou morna, né? Depois que foi acrescido, acrescentado mais bolas e colocando a questão da contagem, não ficou mais ativo? Não tão ativo como eu pensei que iria ficar, mas ficou mais ativo, né? Eu pensei que iria ficar bem mais ativo, né? Não é isso? Mas, às vezes, você tem que pensar também uma coisa. Nós trabalhamos com seres humanos, tá? E isso acontecerá na escola muito. Isso acontecerá na escola muito. As crianças também têm o dia que amanhecem, como diz o outro, não estou de acordo, né? Você não amanhece um dia que não está de acordo? A criança também um dia vai amanhecer indisposta, né? E você não pode ficar exigindo isso, porque é um ser humano, certo? O que você deve pensar e fazer é sempre fazer com que a criança, enquanto nós trabalhamos, a modalidade esportiva coletiva, é que ela tenha gosto de aprender primeiramente, para depois fazer com que ela aprenda. E esse aprendizado jamais deve ser exigido a perfeição dos seus movimentos. Ok? Professor, regras. Regras você ensina, mas digamos que as regras suficientes para que aconteça o jogo, certo? O que nós chamamos de regras básicas. Ok? Eu agradeço a vocês pela presença. Muito obrigado. E até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos com Deus. Valeu. Valeu. E até a próxima aula, se você quiser ver com a criança. Obrigado.